Ae galera, firmeza? Olha o raião aí, atlético Olha a rabiolona Olha a rabiolona Olha a rabiolona Olha a rabiolona, quantos metros? É fazer uns 30, no mínimo Mais de 30, porque cada vez É fazer uns 10 metros Verdade 30 metros de rabiola Ia fazer maior, mas Fazer um videozinho erguendo Vamos ver o que vai dar Olha quem está aqui Viadão que tentou me trollar hoje Felipe no rolê Vou deixar aqui Se inscreva no canal Felipe no rolê Como que é? O link está no primeiro link na descrição do canal Isso aí E é nóis, olha aqui Deixa eu filmar a rabiolona Ô louco, que é nóis, que é Curitiba Se não erguer, daí dá noço Olha o Rafa nativo aí E o Luan fazendo um barulho já cedo aí Ihuuu Olha a latona, olha a latona Olha aí, olha o tamanho da criança Aí o Luanzão e presente E aí, olha Ficou pequena a rabiolinha Olha o meu filho Está aí com nós toda vez Olha a Rayona, segura assim para me ver Segura aí, Luan Ficou Top Ficou monstra Ficou monstra Isso aí, agora vamos tentar erguer Essa Rayona E vamos ver o que vai dar Olha a do Rafa aí Da Atlético também Nossa, olha a galera, que linda Ixi, tá pensa Não dá não, pode subir O vento tá pra lá Olha Monstrona Monstrona Ixi, ele corta um Deixa eu ver o nó aqui Fazer um nó novo aqui Tá uspia lá Olha o outro segurando a rabiola lá no fundo lá Isso mesmo, filma assim Outro Tá tirando o cachorro Olha o tamanho da raiva Ah, vai cair agora Fazendo um passinho Eu vou erguer a minha aqui, ó Verdinha e branca Misericórdia É monstro, bichona Ficou top, galera Olha lá O tamanho da bichona Ó a bichona lá Ficou top Ficou monstro Tô tremendo até aqui Esse piavinho é que corta na mão Ficou top a rabiola aí Ficou bom, fiol Fiozão duplo Olha, mexi aqui Daí, Vitor Tá forte o vento? Tá Tá com medo? Tá levando a pipa Cadê a raiva? Daí, Pia Firmeza? Não, pode ficar de boa Fala pros piazados aí, Vitor Como que é o ventão da raia? É muito Forte? Segura direito aqui, rapaz Nossa, mãe Nossa, mãe Sem cerol, piazado Né, filho? Não tem cerol Só pra curtir a raiona mesmo De segurar ali Que o Vitor tá com medo Ô, Felipe Não sabe soltar a raia? Ih, ó Combate aí, então Coxa Coxa versus Atlético Piazada Foi mal a gravação E ó, que eu tô filmando E erguendo essa raia Mas tem que ficar ruim, ó Mas eu vou abaixar já Que senão os piados já vão vir me cortar aqui Eu tô sem cerol O Luan tá se matando com a raia ali Tá brigando com a raia E daqui a pouco vamos Vamos ver se rola uns relos aí E aí, ó Como prometido Aí, ó Ergui a bichona aí, ó Ficou Filé a raia Não ficou pensa Ficou top Piazada Abaixei a raia A violona tá lá no Pio de luz lá Baixar Que se não vem um aí Já era Aí, ó Prendeu lá no poste O que você falou? O Atlético não aguenta a pressão, Pio Sai fora Ele veio com a blusa do Atlético Essa raia pensa aí, ó Essa blusa do Atlético aí Vem falar que é coxa branca Coxa branca, Pio Falando de novo, tudo na paz, né Piozada Só brincadeira aí, ó E desculpa aí, ó O barulho do vento aí Mas isso aí Nossa rotina aí, ó Domingão Toma aí Ah, vai perder Ó o Luan O Luan tá na Tá na captura Da dele ali, ó Deu certo? Deu certo? Ó a minha filha aí, ó Dá um oi, filha Tá triste Tá triste O que que deu, Rafa? Senhor dono alto Ô, Rafa, de novo, cara Foi na mão Mas também o vento hoje tá Hoje tá forte Cara, perdeu a rainha do Atlético Mas não dá nada, Piozada Raia é o que mais nós tem ali, ó Rafa, vai buscar daqui a pouco lá Ih, ruimzão Ué, você tava falando da minha É, cadê? Ergue então esse lixo aí Ergue esse lixo aí Vai, vai fazer trisca aí, ó No fio aí, você vai perder Olha ali, foi a raia ali, ó Foi ali, Rafa Foi isso ali na mão Vai, Rafa Vai, Rafa Foi na mão a raia ali, ó Ó o fio, ó o fio Prendeu, prendeu Vai, vai Tá na mão Tá na mão aqui, ó Pegou Catou na mão Ó, gravamos na hora, mano Nossa Olha o cerol Ó lá, cheio de fio, mano Ó, dá cerol pra mim Dá cerol pra mim Ah Ó, o Felipe quer cerol Eu também quero cerol, então Eu tô sem, você quer Tá sem Para, comprou 500 metros ontem Catou na mão a rainha Aí, piazada Ó, o Luan, catou na mão a rainha Caralho Já tá no alto Já tá no alto De ver se consigo pegar o zoom da raia Nossa, pia Não estou mais Isso aí, vou deixando esse vídeo aqui Depois a gente grava mais Aí, galera Vou trollar o Felipe E eu vou falar que arrebentou a linha Fica vendo Vou disfarçar aqui Hein, vai aí aquela lá, pia Foi, pia Nossa, louco Trolei, bichão Então galera, vou finalizando o vídeo aqui, ó Da Rayona As rainhas A Rayona eu abaixei Porque o vento está muito forte hoje Na verdade eu guia Só para vocês verem Essa é a Rainha Pizza Rainha top A Rainha do Coxa Felipe E é isso aí As piazadas estão na luta Esperando As pandorgas virem E é isso aí Vamos ficando aí galera No final desse vídeo E se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá uma força aí E é isso aí Falou Estou filmando Vamos ver se é bom no relo Aí eu lá em casa Eu tive que subir aqui Para filmar os caras Estava editando o vídeo Ah Estava com azar mesmo Não está focando Nossa Zaque Levou 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 Ah Nossa Jogou Levou Ah Ah Zaque Ah Não está focando Essa bosta Olha o tal Fervo O que foi hoje Despiazada O louco Zaque Tomei o relo Mano Nossa Pessoal Um bate Caralho Minha câmera Não focou Nada Pai Serão de polenta Cara Serão de polenta Cara Eeeh Louco O louco O louco O que que deu Perdi a gravação Aqui O Isaac Cortou e aparou A rainha Olha É verdade Cara A hora que ele corta Ele não filma Está o fervo de raio Aqui Aonde A tua Rafa A tua Os caras Estão com Um Amém Quebra Aqui Agora Não Perdoa Perdeu Perdeu Ninguém vai atrás Da peixinha Deu